Uma forte tempestade atingiu o nordeste da Itália na última segunda-feira, dia 4 de outubro, causando o maior dilúvio já registrado em todo o continente europeu. Ao longo de 12 horas consecutivas, cerca de 740 milímetros de chuva caíram por toda a região de Gênova. Em mais um evento extremo na Europa, potencializado pelas mudanças climáticas. Na verdade, não é mudanças climáticas que é provocada pelo homem, mas sim uma mudança climática natural. É um ciclo. Em toda a existência da Terra, houve mudanças climáticas naturais, que acabaram com civilizações, inclusive os dinossauros. E você, o que pensa sobre isso?